A Paz do Senhor Família Está a começar mais um episódio do programa Despertar No programa de hoje temos como convidada a irmã Arminda Andrade Ela que faz parte do nosso canal JMN TV, a televisão do amor Que tem aparecido sempre nas vossas telinhas com o programa Igreja na Igreja Foram conversando comigo para me mostrar como eu realmente estava E como durante muitos anos tudo que acontecia de errado comigo, com as coisas que eu fazia por vezes E com metas que eu não consegui alcançar durante todos os anos Eu tinha sempre um culpado Então na minha cabeça o mal dizia que o culpado de todos os meus insucessos era o meu marido E infelizmente eu vivi com tudo isso E como ele era culpado de tudo que era errado que acontecia De tudo que eu não consegui fazer De todos os objetivos que eu tinha traçado e não conseguia atingir Ele era a figura principal no negativismo Então aquele dia os servos de Deus foram falando para mim Tentando me aconselhar E mostrando o quanto mal eu estava Mas a repreensão foi tão dura, tão dura Que dentro de mim havia uma resistência Em como eu não estava assim conforme dizia que eu estava Que eu estava suja por dentro Que eu cheirava mal Que até dava vontade de vomitar ao aproximarem-se de mim Então aquilo foi muito duro Foi pesado demais para mim Mas no instante eu pus-me a lágrima Eu chorava porque não entendia que estava tão mal assim Mas também Deus é tão bom Que naquele momento as coisas depois começaram a mudar Já não me sentia como a vítima Mas sim comecei a perceber que aquela acusação não era má E havia tanto amor que não era possível ser assim uma repreensão para o mal Não Eu percebi naquele momento que Deus ama E Deus repreende também E a repreensão de Deus às vezes é mesmo dura Para alertar a pessoa E fazer perceber o quanto errada está E que está em caminhos errados e precisa de mudar Então eu percebi naquele momento Veio uma passagem que diz Deus repreende aqueles a quem Ele ama Por isso Presta atenção Arrependa-te E muda de comportamento Muda de caminho E naquele momento quando terminou a sessão Eu levantei-me E agradeci E ainda continuaram a orar para mim Os irmãos Mesmo assim Então eu percebi que realmente queriam somente o meu bem E aquele momento tinha que acontecer para despertar E foi assim Mas a verdade é que eu saí daí Ainda assim Com um certo ressentimento dentro de mim Entre aspas Com um questionamento por causa das palavras duras que eu ouvi Até a casa E antes de sair Perguntaram-me se eu tinha sonhos E eu dizia que algumas vezes sonhava assim Mas não conseguia me lembrar do que eu sonhei Sonhava Algumas coisas apareciam Eu conseguia Mas depois Eu já não conseguia explicar o que aconteceu realmente no meu sonho Havia sempre uma quebra Havia sempre uma interrupção E não conseguia me lembrar Não via a memória O processo O fim do que eu sonhei Mas eu fui para casa A verdade é que Durante aqueles dias A minha mente foi martelando Nas palavras pesadas Mas também havia outra voz Que dizia que eu tinha que refletir Naquelas palavras E me rever É assim que Um dia eu dormi E tive um sonho Um dia eu dormi